Olá meninas e meninos e hoje a gente está aqui pra gravar esse joguinho pra brincar aqui com vocês. E a Valentina está com a Nina gente, a Nina é muito apegada à Valentina. Ela está espirrando. Cuidado, peraí. O que ela tem? Que é isso Nina? Nina, saúde. Toma. Primeira produção, essa Nina é gaiaca. Vai pra lá Nina. Beijo pessoal. Beijo peixinho canal. Quem perder vai ser pintada pelo outro. Gente, quem for perdendo a competição do joguinho que é mais ou menos assim, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Vai tirando o papo, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Tipo assim, aí eu perdi, né? Então tu pôs na minha vez. Aí a Valentina vai me pintar. Se ela perder, eu pinto ela. E no final, quem perder vai tirar uma foto toda pintada e vai postar no Instagram. Vocês acreditam nesse vídeo? Eu não quero perder não, pelo amor de Deus. Eu também. Que mico. Gente, bota no Instagram de palhaço, não é nada legal, né? Eu vou fazer você de bonita. Vai, né? Eu acredito. Eu tô muito confiante. Então, gente, vamos começar. E curte o vídeo, gente. E a meta do vídeo é 10 mil likes. 10 mil, gente, só isso, ó. Vocês conseguem muito rapidinho. Vai, começa. E assim a gente vai saber que vocês gostaram do vídeo. Vamos trazer mais joguinhos pra vocês, tá bom? Vamos começar, Valentina? Claro. E volta embaixo, hashtag, hein, Valentina. Ou hashtag, Erlânia. Pra quem você tá torcendo, hein? Por mim, por favor. Por mim, por favor, também. Não. Só por ti. Você vai fazer pra mim que eu vou fazer... Eu... Vai fazer eu de palhaço? Eu vou fazer você de mundo. Como é tudo bonita, tá? Vem no mundo. Prometo. Eu vou falar pra você. Eu sou a... Bora começar? Então... Vem! Então, liga! Liga. Vai, comece. Ai, meu Deus. Que medo que dá. Eu vou sentir que não é a coisa. A primeira pintadinha. Agora é minha vez, gente. A primeira pintadinha. E eu vou pintar... A sua testinha. Hum, vai ficar muito lindinha com essa bolinha na testa. É uma bolinha bem linda, tá? Viu? Gente, não tira a mão, filha. Vai manchar. E ficou linda, ó. Como ficou fofinha. Vamos de novo? Bora lá. Liguei. Ai, Júlio, tá linda. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que eu peguei, gente? Agora pode... Agora sou eu. Ó, seja boazinha com a mamãe, hein? Tá bom. E eu vou pintar... Sua luz assim... Hum, tinha que ser a bochecha, tia. Sim, pra ficar bonito. Mas... Esse é o blush. É o blush. Que linda, pessoal. Eu sou tão bom pra gente aqui. Pra ficar assim. Pronto, tá linda. Vamos agora às terceiras rodadas. Liga, vai, liga. Ai, que medo. É minha vez. Agora pinta a minha... Quer blush também? Fazer um blush bem lindo na sua bochecha. Faz um blush só sem pintado. Que linda. Olha, gente. Como ela tá lindinha. Quem ia botar foto no Instagram, meu Deus, no final? Tomara que não seja eu. Por favor. Vamos de novo. Agora você começa. Obrigado. Agora você começa. Você não escorou? Tá bom? Você tem que começar. Ah, tá. Você começa. Eu começo? É. Vai. 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 Ai, meu Deus. Gente, eu juro. Tá feliz? Não. Não? Vai ficar linda, amor. Onde tá fechando tudo bem? Mentira. Viu? Vamos pintar o meu marido. Já, já. Agora não. 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 Não sei nem pintar. Vamos ver, vamos ver, gente. Foi muito, hein? Próxima rodada. Eu começo? É? Ai. Parece que na próxima. Ai. Gente, você tem noção como isso aqui é tenso. Dá medo. Ai. Dá muito medo. Então, dá a velha voar. Calma. Dá a velha voar em cima da gente. Tira aí, Valendina. Vai. É tu? Dá o meu. Dá o meu. Vai, amor. É tu. Meu Deus, gente. Já tem. Agora eu vou pintar o peixinho. Não. A boquinha. A boquinha de palhaço. Não. É. Não. Você mostrou toda a bonita. É? Valendina faz um bigode nela, Valendina, na próxima. Não. Não. Fica legal. Fala um bigode assim, ó. Não. Tá bom. Você faz não. Olha, gente. Que linda que ela ficou. Mostra, Valendina. Tcharam. Olha. Bora, Valendina, de novo. Será que agora eu vou ser pintada? Ou a Valendina vai ser? Eu? Começa ou tu começa? Eu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Ai, tirou dois, hein? Não pode não. Ai, que legal. Amor, Valendina. Tô da hora. É um susto, né? É o que eu vou fazer, hein? É? Não sei, amor. Vai ter mudinho rodado ainda. Sobrancelha. Que linda. Vai ficar linda de sobrancelha nova. De mim, tá bom, né? Não. De novo. Vamos lá, gente. Mas eu... Você já começa. Eu? Não. Não. Não vai deixar rodar. Ai. Eu pinto você. Você me pinta e eu te pinto. A gente tava pegando nem o tempo ela foi. Vai. Ai, onde é que tá pintado? Faço um bigode, Valendina. Não. Biquinho. Não, amor. Faço. Faz um boco de palhaço, né? Ui. Mas eu vou errar, meu amor. Mas tem só uma boca. Hum. Devagar, vai ter batom, tá ouvindo? Hum. Pronto. Tô linda? Eu queria fazer você bonitinha, mas eu não vou fazer. Você me pinta de palhaço. Você também tá linda. Ah, agora sou eu. Vou pintar você e a outra sobrancelha. Eu não quero igual. Vem. Levanta. Anda, mulher. Eu queria você toda bonitinha. Você também tá linda. Nós estamos ficando bonitinha, mulher. Para, Valendina. Só quieta. Apareceu a minha vez, hein? Eu vou fazer uma sombra. Com sobrancelha? Não, uma sombra aqui. Ah, é? No olho? Não. Agora, a próxima rodada. Por que parou sozinha? Ela para? Para. Para? Para. Sabia, não. E agora? Ai, meu nariz. Ai, meu nariz. Vem, mulher. Vem. Ele parece muito mais um chafariz. Valentina, a gente tá parecendo com quem? Patati, patatá, patati. Ah, é? Então, se você quer sorrir, é com patati. Se você quer brincar, é com patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá. Agora, para a outra rodada. Agora, a primeira senhora. Tá bom. Estou perto dele agora. É? Estou ganhando, hein, gente? Ai, estou com medo. Ai, foi eu. Eu estou com medo, gente. Fechou ali? Hum. Na sombra. Oh, meu Deus do céu. Como é que eu vou devagar, mulher? É que eu vou ter batom. É teu, meu. Ainda bem que não é o meu. Gente, é só um. Tá bom. Deixa eu dar mais bonita aí, ó. Valentina. Tá achando bonito, né? Gente, o que está mais feio é se coloca like e a que está mais bonita é se coloca mais like ainda. É, porque nós estamos pagando muito bem com esse vídeo, né, Valentina? Então, bora de novo. Próxima rodada. Próxima e última. A última já? Ui! 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 De novo. Agora tu. Não. Não valeu. Não valeu. Vai, vai. Não é você. E aí, um, dois, pra mim. E aí, um, dois, pra mim. Uau! Eu diverti isso. Acha bom, né? A cara dela, meu. Aura lindosa, né? A torcinha lindosa. E aí, o que? Valentina, escolhe de um lado, Valentina. Valentina. Então, foi isso, pessoal. A foto já está no estragão. De quem perdeu, né? Aham. E eu perdi. Dá joinha pra valer. Dá joinha pra valer. Dá joinha pra valer. Hum! Quero desvalar. E aí, o que vai? E aí, o que vai?